A pergunta que eu faço para você é Como seria a sua vida se você dobrasse o seu patrimônio e seu nível de felicidade em menos de 12 meses? Pronto, essa é a resposta. Estou curioso para ouvir de vocês antes da gente seguir. Então, me fala, gente. Estou falando sério. Como seria a sua vida se você... Esquece, eu não estou perguntando se é fácil, não estou perguntando se é possível. Estou fazendo uma pergunta aberta. Supondo que seja possível, supondo que faça sentido, como seria a sua vida se daqui a um ano você tivesse o dobro do patrimônio que você tem? Por exemplo, quem está endividado tivesse pagado as dívidas. Quem tem 10 mil tivesse pelo menos 20. Quem tem 100 tivesse 200. Quem tem 500 tivesse 1 milhão. E, principalmente, como seria a sua vida se você tivesse o dobro de felicidade que você tem hoje? Se você tivesse melhor emocionalmente, espiritualmente, cuidando melhor da sua saúde, né? Se você tivesse melhor com seus familiares, melhor com a sua vida. Vamos lá. Escreve para mim. Quero ver a opinião de todo mundo. Regina teria mais paz, seria mais perfeita, maravilhosa, paz interior. Jussara seria maravilhoso, seria maravilhoso, seria muito bom. Castilho seria leve, ótima. Simone teria tranquilidade. Fono, muito maravilhosa. Sonhos reais. Eu ia dormir melhor. Fernanda, mais tranquila. A minha pergunta é, e o que é que te impede de alcançar isso tudo? O que é que te impede de você criar um projeto que possa te levar a alcançar esses objetivos? E, ainda que você não os alcance em todos os detalhes, que você, pelo menos, se coloque a caminho desses objetivos. Entende, pessoal? Cuidado com as nossas crenças. Muitas vezes, as nossas crenças limitantes, Eu não dou conta, Ricardo, eu não sei como fazer, eu não sei por onde começar. Sossega o facho aí, que eu vou te mostrar o que você tem que fazer, por onde você tem que começar. Por hora, eu quero que você sonhe e que você se abra para essa possibilidade. Se você não se abrir, gente, não adianta nada. Entende? Uma pessoa que não tem um projeto financeiro definido, não vai nunca melhorar na carreira, porque não vai ter ambição, não vai abrir um negócio, porque não vai ter ambição. E, quando eu falo ambição, não é no sentido pejorativo, não é no sentido positivo da expressão, é querer crescer, é levar sua família junto, é beneficiar as pessoas ao seu redor, ajudar a sociedade a crescer, não é verdade? Então, quando a gente tem ambição no sentido saudável da expressão, pessoal, nosso país cresce, não é? Nós todos crescemos, isso faz toda a diferença. Tudo começa com você ter objetivos. Mesmo que você não saiba onde você, como chegar, onde você quer chegar, você tem que saber o que você quer. Pensa o seguinte, se você levanta da tua cama de manhã e você não sabe para onde você vai, é semelhante você entrar num táxi e o taxista te perguntar, para onde é que o senhor quer que eu te leve? Aí eu falo, ah, não sei. Entendeu? Aí você vai falar, pô, então qualquer caminho serve. Não, gente, você tem que saber para onde você vai. Entende? Você tem que saber para onde você está indo. É isso que vai fazer a diferença. Então, tem as suas metas claramente definidas, ok? Dando então o segmento, vamos abrir de novo aqui o nosso slide. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, gente. Deixa eu só adiantar aqui. Quais são os principais conceitos que eu queria apresentar hoje para vocês, tá? Vamos rever conceitos importantes das pessoas que querem ter prosperidade de verdade. Primeira pergunta que eu queria que a gente respondesse junto. O que é ser rico? É, porque a maioria das pessoas, quando pensa na questão financeira, pensa assim, ah, eu queria ter dinheiro, claro, pagar minhas dívidas, ou ter um patrimônio, ter um imóvel próprio, ter um bom trabalho, dinheiro no banco, uma aplicação financeira. Mas muita gente fala, ah, eu queria tanto ser rico, né? Então, o que é riqueza para você? Vamos lá. Antes de eu falar o meu conceito de riqueza, me fala o teu. Qual é o teu conceito de riqueza? Quando você imagina uma pessoa rica, o que você imagina, né? Descreve para mim o que é ser rico para você e qual é o teu conceito de riqueza. Me conta. E já, já, eu vou contar para você qual é o meu. Então, vamos entender tecnicamente a diferença entre ser rico, tá? Do ponto de vista contábil, do ponto de vista do dinheiro. Deixa eu ver se eu tenho um dinheiro aqui para poder mostrar. Deixa eu ver. Meu dinheiro não está grande, entendeu? Mas eu tenho um dinheirinho aqui. Tá vendo? Ô produção. Olha o dinheiro que a produção me arranjou aqui. É um programa. A produção fica rindo aqui do lado, entendeu? A galera fica rindo aqui. Pô, você não tinha outra nota maior para poder arranjar, para mostrar para o pessoal? Fazer o quê? Ó, então... Vai arrumar uma nota de 3 mil. Aí, tá vendo? Ela vai criar uma nota de 3 mil reais para todos os nós, entendeu? Para todos os nós é boa, né? Para todos nós. Aí, gente, vamos lá, né? A gente aprende melhor sorrindo. Então, nós vamos ver a diferença entre você, ó. Entender o que é riqueza. Do ponto de vista material, com certeza mais que uma nota de 50 reais, eu espero. E também do ponto de vista existencial, que é o que a gente vai mostrar aqui. Então, bora para o slide de novo. Já, já eu volto ao vivo com vocês de novo aqui. Então, quando a gente fala de riqueza, pessoal, nós estamos falando exatamente de dois conceitos, tá? É isso que você tem que ter clareza. O primeiro conceito é contábil. É essa nota aqui que eu brinquei agora de 50 reais. É só um símbolo, lógico. Mas é quando você fala assim, qual o seu patrimônio? Então, riqueza, do ponto de vista contábil, é a somatória dos seus ativos menos os seus passivos. Isso te dá o patrimônio líquido. Então, vamos lá. Eu tenho um apartamento que vale 300 mil reais. Eu tenho 200 mil reais no banco, 500 mil. Eu devo do meu apartamento 150. Então, 500 menos 150, você tem 350 mil. Ah, Ricardo, mas eu tenho um carrinho de 20 mil. Legal. Então, 370. Ah, mas eu devo 10 mil do carrinho. Ok, então 360 mil é o seu patrimônio líquido. Então, é isso. Do ponto de vista material, quando você declara para o imposto de renda, quando você contabilmente tem patrimônio, riqueza é a somatória dos seus ativos menos os passivos. Ok. Do ponto de vista existencial, riqueza, gente, é uma abundância de alegria em viver. É você ter o que eu chamo de TED. Aqui está o meu conceito de riqueza, tá? Que eu compartilho lá no início do coaching financeiro. Quem me conhece, quem já leu os nossos livros, quem já é nosso aluno, sabe disso. Para mim, riqueza é TED. O que é TED? TED são as iniciais das expressões tempo, energia e dinheiro. Uma pessoa rica é uma pessoa equilibrada. Ela é dona do próprio tempo, então ela usa o tempo para ficar com a família, para se divertir, para cuidar do corpo, para cuidar da alma, faz trabalho social. Se tem essa vibe, espero que tenha, né? Porque é tão bom ajudar as pessoas, é uma troca importante. Com esse tempo, você estuda, você se aperfeiçoa, inclusive trabalha. Inclusive trabalha. Então, mesmo que a pessoa tenha independência financeira, não quer dizer que ela não vai trabalhar. Pelo contrário. Tem muita gente que ama o que faz e com todo o dinheiro do mundo ia continuar trabalhando também. Então, o primeiro T do TED é tempo. O E é energia. Pessoas realmente ricas, elas têm motivação. Energia é sinônimo de motivação. Elas são alegres, elas são focadas, entende? Elas têm, assim, aquela alegria em viver. Então, são pessoas bem-humoradas, mesmo, às vezes, sem dinheiro. Quantas pessoas que você conhece que, não raro, são pessoas bem-humoradas, apesar de não ter muito dinheiro, mas são felizes, vivem em paz, são honestas, são dignas. Pode não morar no lugar mais chique do mundo, não tem o carro do ano, mas e daí? São pessoas em paz, entende? Elas têm o básico, têm o suficiente, cuidam da família com dignidade e são pessoas que vivem pelos seus valores. Isso te faz uma pessoa rica e motivada, não é verdade? Só que TED, para mim, é também o dinheiro, pessoal, porque senão vive hipocrisia. É onde eu vejo muita gente, com perdão da expressão, sendo hipócrita. A gente vive num mundo material. Não tem como ignorar isso. Você não paga a conta de água, de luz, de telefone. Inclusive, essa internet que você está usando, o seu 3G ou 4G, ou então aí do seu Wi-Fi, tem um custo, não tem? A nossa tem, sua deve ter também. Você provavelmente deve ter comido hoje, eu suponho. Deve ter almoçado, jantado, tomado café. Eu também. Isso tem um custo, não tem? Então, não tem como a gente ignorar que ter riqueza no sentido financeiro vai nos ajudar a prosperar. Gente, é lógico que vai. Se você desenvolve inteligência financeira, se você sabe como investir, se você perde o seu medo, se você sai da poupança para aprender a investir melhor, se você é uma pessoa que conhece do mercado brasileiro, se você é alguém que rompeu com a sua preguiça, que tem muita gente preguiçosa, já tem outros que não tem, é direcionamento que não aprenderam, porque na escola ninguém ensina isso. Mas na hora que a gente aprende, se você cria um roteiro e começa a trabalhar, é claro que você vai melhorar a sua vida financeira. E vai me dizer que não, meus amigos, que não é gostoso. Imagina, uma pessoa precisa de comprar um remédio e ela não tem dinheiro. Você fala, eu compro para você, porque você tem. Entende? Olha que legal você poder pagar seu aluguel em dia, ou a prestação do seu apartamento, da sua casa em dia, você poder comprar o livro para o seu filho estudar. Isso é lindo, isso é uma bênção. Sabe, você poder sair para um restaurante, comer o que você quiser e ter o prazer de poder pagar para você, às vezes para quem não tem da sua família. Se você não tiver dinheiro, você nunca vai poder fazer isso. Então, com todo respeito a quem vive nessa ilusão de falar que dinheiro é ruim, que dinheiro é não sei o que, você fala isso porque alguém paga as suas contas, né? Provavelmente é assim. Porque até o mendigo, para ele sobreviver, alguém tem que dar esmola para ele. Se toda a humanidade fosse pobre, quem ia dar esmola para os mendigos? Todo mundo ia ser mendigo. Está entendendo? Então, menos, 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 menos. TED, tempo, energia e dinheiro. Uma pessoa próspera, ela aprende a gerenciar o próprio tempo, ela aprende a ser uma pessoa motivada e feliz, se espiritualiza, se torna um ser humano de bem, ajuda a semear a luz e paz por onde passa, é um ser humano melhor a cada dia e, ao mesmo tempo, aprende, sim, a ciência financeira. Porque dinheiro é energia, gente. Dinheiro gosta de quem gosta dele. E a prosperidade é a junção desses três itens. É a sabedoria de você ter dinheiro sem o dinheiro te ter. Percebe a diferença? É você ter o patrimônio sem o patrimônio te possuir. É você não ser uma pessoa apegada. E, consequentemente, você ter a sabedoria para lidar com essa energia maravilhosa que a matéria pode oferecer para o mundo todo. Porque enquanto você tiver a cabeça fechada, e eu falo isso com muita tranquilidade, ontem eu contei minha história aqui, porque eu tive. Durante anos eu tinha medo de prosperar, achava que era sujo, pecado, coisas feias. Recebi muitas influências negativas de pessoas próximas a mim que nunca tinham prosperado. Porque, normalmente, é assim. A pessoa não prospera e aí ela busca desculpas para que ela não prospere. Ela tenta puxar você para o buraco também. Não é por maldade. Mas, se você não crescer, ela não se sente incomodada. Observa como muitos brasileiros têm preconceito com outros que crescem. É tão engraçado que, quando você tem, por exemplo, um vizinho que começa a prosperar, os outros vizinhos, quando conversam, a primeira conversa que fala é assim. Nossa, fulano de tal, você viu como é que está? Hum, deve estar fazendo alguma coisa errada. Fala, é ou não é? É ou não é? Seja honesto. É ou não é? Não é? Deve estar fazendo alguma coisa errada. Poxa, por que a gente não parte do pressuposto que a pessoa aprendeu a fazer dinheiro, que ela aprendeu a lidar com dinheiro, que ela criou um negócio bacana, que, de repente, ela criou uma solução que está ajudando várias pessoas. Por que uma pessoa, para prosperar, tem que fazer uma coisa errada? Para com isso. Isso é um pensamento miserável, pequeno, entende? E que não cabe na mente de uma pessoa próspera e abundante. Gente, o universo é abundante. O universo é próspero. O Deus que criou o universo, nós falamos disso ontem, é óbvio que não quer miséria para ninguém. Não tem o menor cabimento pensar uma coisa dessa. Está entendendo? E é um absurdo a gente ficar fechado com esse tipo de conceitos que muita gente tem. Então, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, né? Pelo contrário, cada um segue o seu propósito de vida. Nós tivemos vários seres que, no passado, viveram numa pobreza extrema, porque o seu propósito, a sua missão precisava e pedia esse tipo de alinhamento. Foi assim com grandes mestres espirituais. Do mesmo jeito que hoje a gente vê pessoas espiritualizadas que têm sabedoria para lidar com a matéria. Pessoas inteligentíssimas que descobrem remédios, a cura para doenças, né? Pessoas que melhoram em sociedades, que repensam filosoficamente o mundo, usando com sabedoria a sua inteligência. Do mesmo jeito, você vai ter isso na área financeira. Então, abra mão de qualquer tipo de crença que te impeça de prosperar, para que realmente você possa crescer. Fechado?